Yoshi de crochê! Não é crochê já, aquele esqueminha lá. Migurumi. É, de migurumi. 150, era 150, né, Chachi? É. Sonic. Era mais caro? Mano, 150, eu esqueci de pôr preço, vai 150, confia. Ó. Robotnik. Tá vendo que um tá de óculos e um tá sem, ó. 150. Vamos ver quem que chama de X-Roy, só pra gente valer. Bowser, só tem dois. 220. Era 220? Era 200, 200 reais. 200 reais o Bowser. Pokémon cor de laranja, qual que é esse? Charmander. Charmander? O Charmander. É o fogo no rabo. Tem o fogo do piquinho e tem o fogo no rabinho. 150. Pikachu! 150. O Mura vai desmaiar? Vai. Vai, porque ele tava esperando o Chico, cara. O valor de etiqueta desse é 1.200, porque ele achou que iria sobrar. Coloquem valor. Rio Reborn, Final Fantasy. Aquela merda que vocês amam. 750. E tá com o Tolkien. Ah, e ele ainda tá com o chaveirinho aqui, ó. Tá com o chaveirinho aqui, tá? Persona 5. É aquela ediçãozinha, ó. Marota. Valor de etiqueta? 1.750. 1.200. Tá vendo o controle Starfield lacrado aqui, ó? É bem gato. Tá vendo o 1.200 aqui? Põe o valor. E eu já vou falar. Nem adianta já escrever aí meu controle Starfield. Vai escrever o que eu disser. Mais o valor. Vocês vão colocar... Meu. Apolo. 701 reais. Controle do Play 5. Esse é branquinho. 380. Nada. 300. Controle 8 bit do. Esse aqui é pro Neo Geo Mini. Escreva. Meu Neo Geo Mini. Controle. Neo Geo Mini. De 320 por 250. 3DS azulzinho na caixa. Lindão. De 850 por 700. Duas peças de Everdrive simples de Super Nintendo. De 300 por 250 cada. Ô, mano, ô. Aí, Masterline. Isso aqui é sua, Masterline. Everdrive de Master System. De 300, 180 reais. Eu vou perder 10 reais em cada. Porque eu potei 190. Master. Everdrive de 64. De 450? 400. Esse Play 3 vermelho. Ui. Preço de etiqueta dele é 950. Não tem o controle vermelho. Mas tem... God of War 1, 2, 3. E o Ascension. Preço de etiqueta dele é 950. 500 reais. O 18º comentário Lego, Charles. Vem buscar que é seu, preferido. Tá de brincadeira com meu coração. Atari 2600. Não quero mais ficar com ele aqui. Ele é ruim de deixar em pé. A caixa solta. De 520 por 400 reais. Megão. 1.250 esse Megão. Mano, não. O preço desse Mega tá bom pra car... Não, aí é sacanagem. 1.250. Nem fodendo. 900. Play 5. Vocês não queriam o Play 5? Esse é foda. Play 5. Tá aqui, ó. Play 5, chat. Mano, esse tá foda. O Play 5 dos 8-bit. Cê é louco. Masterline, vai lá, Masterline. Já vai escrevendo aí. Pra você que teve esse na sua infância. Meus sinceros sentimentos. Masterline, não. 1.800 reais. Eu tô tampando duas informações. Mode FM e Mode RGB da GameScare. Já feito no aparelho. Tá aqui, ó. Quer um videogame? Pra... Skart com FM e tudo? Só comprar o conversor lá com o Michelin, lá. Lá da GameScare. Que ele só funciona... Tá aqui, ó. Com dois cards, tá? É só comprar o adaptador com o Michelin, lá. Colocar aqui. Xablau. Master System no HDMI. Family Computer Mini, beleza? De R$2,200. Black Friday aqui é real, chat. R$1.500. R$1,500. Ah, tiozão, eu quero o branquinho. Tá aqui, ó. Coleção pessoal do tio de R$1.000 por R$900. E aqui você escolhe se você quer o americano ou europeu. De R$1.100 por R$900 cada um também. Alguém não viu o Wigrid funcionando ainda? E aí já tem a lista com os jogos, ó. Chate, tá vendo a tela como tá? Se liga. É por isso que ela gira. Tem três peças, beleza? O valor dele é R$2,500. Eu vou manter na promoção. R$2.000. Tem três peças. Shone com Kinect. De R$1.500, R$1.000. Edição com Battleground. Esse é o One S. Edição de 1TB. De R$1.700 por R$1.200. Boa, Tiago. Um Shattered de 500 gigas. De R$2.100 por R$1.500. O de 1TB. De R$2.200 por R$1.600. Então tá bom. Play 4 Fat. De R$1.800 por R$1.200. De R$1. gelecek. Yep.